30 anos, já tinha passagem por tráfico de drogas e cumpria pena no regime semiaberto. De acordo com a polícia, essa quadrilha aí é especializada no refino de pasta base, isso mesmo, refinavam a droga. Eles usavam cidades do interior pra refinar a droga, refinar a pasta base de cocaína e depois distribuíam em Goiânia e Aparecida. Com eles foram encontrados cerca de 8 quilos de pasta base de cocaína. Uma apreensão significativa aí, uma grande apreensão. Uma arma com munição, ainda 6 mil reais em grana, em dinheiro, notas falsas, viu? Notas falsas. E ainda pacotes de cigarros contrabandeados. Eles também estavam com computadores portáteis, ou seja, notebooks, celulares e câmeras fotográficas que teriam sido recebidas em troca de droga aí. Na chácara funcionava um laboratório de refino de drogas. O que chama atenção é esse animalzinho que foi encontrado lá, um animal de estimação, uma jaguatirica. Foram apreendidos solventes e balança de precisão. A quadrilha era monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar e a prisão contou com o apoio do Comando de Operações Especiais, o COI. Os membros da quadrilha foram encaminhados para o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Eles devem responder por crime ambiental, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, formação de quadrilha, falsificação de moeda e descaminho. São 8h34, tem mais um...